Olá a todos, nós participamos do PIPIC 2021 e o título do nosso projeto é Impactos de Ensino Remoto em Adolescentes na FUNEC, Levantamento sobre sintomas de estresse e ansiedade nos alunos e avaliação do uso de florais comerciais. Eu sou a Samanta Monteiro Oliveira e a minha dupla é a Alícia Cataldo Soares. Nossa orientadora foi a Kenia Leandro Silva e a nossa instituição é a FUNEC Unidade Sentec. O nosso trabalho está concluído. Eu sou a Samanta Monteiro Oliveira e sou aluna do terceiro ano de Química na FUNEC Unidade Sentec. A Kenia Leandro Silva é professora da FUNEC, no ano de 2021 foi nossa professora de Química e agora em 2022 é nossa professora de Processos Industriais e Operações Unitares. Eu sou a Alícia e eu também estou no terceiro ano. Como surgiu a ideia? Então, a ideia surgiu quando ambas notaram que o isolamento e as aulas online haviam gerado sentimentos e sintomas de ansiedade e estresse. Eu descobri na pandemia que tem um transtorno de ansiedade generalizada que foi agravada com o cenário pandêmico e as atividades remotas e a Alícia se sentir ansiosa com mais frequência. A partir desse problema que enfrentávamos, nós resolvemos desenvolver um projeto que avaliasse o impacto da ansiedade e do estresse nos estudantes, especialmente nos da FUNEC, e estudasse também uma forma de tratamento que surtisse efeitos positivos, mas que não houvesse tantos efeitos colaterais. Foi quando nós incluímos os florais em nosso projeto. O objetivo desse trabalho é investigar como o ensino remoto no período da pandemia contribuiu para aumentar ou provocar sintomas de ansiedade e estresse nos estudantes da FUNEC e estudar o uso dos florais de bar para combater ou minimizar tais sintomas nos alunos. O nosso projeto, desde o começo, a gente pautou ele em duas hipóteses principais. A primeira delas seria que os estudantes da FUNEC e Unidade Sem PEC estavam sofrendo com um aumento nos sentimentos de ansiedade e estresse no período da pandemia. E a segunda seria de que os florais de bar seria uma alternativa viável e natural para combater as emoções negativas que acarretam essas doenças. E aí a gente começou a pesquisar mais sobre o assunto e a gente percebeu nos artigos que a maioria dos autores dizia que os impactos que a gente sofre durante essas mudanças, como mudanças econômicas, sociais ou tecnológicas, principalmente no cenário atual, ela provoca mudanças no nosso corpo. E entre elas está a ansiedade e o estresse ocupacional. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação normal do corpo humano que ativa o sentimento de luta ou fuga que usamos para nos defender. Mas quando patológica, nos prejudica e vem acompanhada de preocupação e medo excessivo. Frequência cardíaca elevada, tremores, falta de ar, cansar, cansaço, entre outros. A ansiedade é uma reação normal, mas não é um estado normal e se torna um problema quando de forma generalizada, que impede a pessoa de lutar contra o estressor. O estresse é uma força ou um conjunto de forças que, quando aplicadas a um corpo, tendem a desgastá-lo ou deformá-lo. Possui manifestações positivas, que é o que nós chamamos de eu-estresse, e negativas, que é o de estresse. Possui várias fases. O estresse ocupacional se refere a estímulos que geram efeitos negativos nas pessoas, sejam eles físicos ou psicológicos. A reclusão e o distanciamento das atividades de rotina provocaram na maioria dos jovens sentimentos de ansiedade, estresse e angústia. Algumas alterações mais comuns são observadas no organismo nessa fase, incluem o aumento das frequências cardíaca e respiratória e depressão arterial, contração do baço, liberação de glicose pelo fígado, redistribuição sanguínea e dilatação das pupilas. Os florais de bar são uma terapia complementar não medicamentosa de acordo com o Ministério da Saúde. Cada remédio floral é utilizado para tratar uma determinada pessoa numa condição particular e visa o combate das emoções negativas que provocam as doenças. A sua utilização pelo mundo está relacionada especialmente por serem excelentes para o autocuidado e não possuírem efeitos colaterais, bem como por serem desprovidos de toxicidade. Para a escolha das essências, são considerados o estado de espírito e natureza do indivíduo, visão do restabelecimento do equilíbrio e fornecendo subsítios como a liberdade, para que o corpo inicie sua cura espontânea. Em situações de superação de obstáculos, a terapia de florais é expressivamente requerido, possibilitando mudanças na personalidade, como cessar de hábitos considerados incontroláveis e apartando sentimentos de fracasso e angústia para um renovado estado emocional. Metodologia. Essa é uma pesquisa de natureza predominantemente qualitativa, do tipo estudo de caso e revisão bibliográfica. O nosso projeto foi desenvolvido no período de maio a novembro de 2021, e a pesquisa baseou-se principalmente nos estudos de Edward Barr sobre os florais de Barr, desenvolvidos na década de 1930, em artigos escritos a partir do ano de 2015, e a nossa coleta de dados foi realizada mediante questionário através da plataforma online de formulário eletrônico, o Google Fonts. Os artigos acadêmicos foram encontrados na ferramenta Google Acadêmico, onde os resultados das buscas são voltados para a literatura acadêmica, como artigos, relatórios e revistas científicas. Nós usamos as palavras-chave ansiedade, florais de Barr e estresse no período de 2015 a 2020. Agora a gente gostaria de mostrar para vocês quais foram os resultados e como que a gente fez para pensar sobre tudo que a gente tinha coletado até agora. No decorrer da pesquisa, a gente aplicou o formulário, como a Samantha disse, e o formulário contou com perguntas diversas sobre alimentação, dia-a-dia e adaptação às aulas remotas. Ele foi respondido por 114 pessoas. Neste questionário, não foi perguntado sobre as florais de Barr para os participantes, e a análise do funcionamento dos mesmos foi feita a partir de revisão bibliográfica. O nosso primeiro gráfico foi sobre a idade, e aí a gente percebeu que todos os nossos participantes tinham acima de 15 anos e a maior parte tinha 17 anos. Foi questionado também sobre a avaliação do estresse durante a adaptação das aulas remotas. A maioria dos estudantes respondeu um oito. Isso demonstra que a adaptação está sendo difícil, o que pode ser o causador do aumento dos níveis de estresse para os perguntados. Perguntamos também se a pessoa notava a predominância de emoções de estresse no seu dia-a-dia, lembrando que as emoções de estresse seriam raiva, ansiedade, medo e tristeza. E aí com esse gráfico, a gente conseguiu mensurar que 62,3% notou a predominância das emoções de estresse no seu dia-a-dia, levando em conta que o formulário foi respondido por 114 pessoas, ele se torna um número considerável. E a gente também perguntou com que frequência eles se sentiam desmotivados. E na nossa hipótese, a gente considerava que os estudantes estavam se sentindo improdutivos, e uma das motivações seria que eles se sentiam desmotivados e insuficiente. O gráfico, ele mostra que essa é uma hipótese com grandes chances de expressar a verdade. Considerações finais. Nós verificamos com a pesquisa que as nossas hipóteses do início da pesquisa possuem veracidade. Foi observado que o período de aulas remotas, em decorrência da situação da Covid-19, conseguiu afetar de maneira significativa a saúde mental dos estudantes da FUNEC Unidade sem TEC. A pressão para aprender enquanto se dava uma crise mundial, a adaptação ao novo normal, se sentir desmotivado, não se sentir capacitado e muitas emoções de estresse no dia-a-dia foram apontadas. E foram apontadas com base nas pesquisas como agravadoras do estresse e ansiedade nos estudantes. Os florais de bar têm base em um sistema de cura holístico, que pode auxiliar na recuperação e prevenção dos desequilíbrios emocionais. Muitos estudiosos apontam um efeito placebo no objeto de estudo. Porém, isso não foi comprovado. Então, gente, muito obrigado por terem assistido a nossa pesquisa até aqui. E foi uma honra participar do PIBIC, que é um sistema inovador que a FUNEC tem. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e a todos que apoiaram o nosso projeto. E é isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a Kênia também por ter ajudado a gente com tudo. Foi uma honra. E o Rodrigo também por todo o apoio. Um beijo para todos. Um beijo. Um beijo.